Não existe Natal na Rússia E isso mesmo que você ouviu Não existe Natal na Rússia A gente não tem nada disso Sobre o Papai Noel Trazendo presente para todos Ou jantar com família Na dia 25 Essa celebração, todos juntos Ou na dia 24 Eu ainda não entendi esse mistério das datas O que acontece lá É algo completamente Diferente da celebração O que acontece aqui no Brasil E agora eu vou explicar Para vocês por que Mas primeiramente vamos se inscrever No meu canal e ativar o sininho Ou eu vou falar Para espiões russos seu endereço Se inscreveu? Então vamos lá Então provavelmente você lembra Que eu já falei que os russos Adoram procurar o sentido Ou rezar em tudo Em tudo Se algo acontece tem que ser Algum sentido Se a gente faz algo Tem que ter sentido E até se celebramos Algo tem que ter sentido também E isso não quer dizer Que a gente não tem celebrações Tem muitas feriadas E muitas festas na Rússia E os russos originalmente E dos outros países Que a gente peguei A gente pegou Pegou Gente sério Mas o Natal Não é nada popular Isso acontece Porque a sentido de Natal Para os russos Totalmente conectada Só com a religião Afinal o Natal É dia do nascimento Do Jesus Cristo Então essa data É só comemorada Pelas das famílias Muito religiosas E você precisa lembrar Que tem muitos ateus Na Rússia Além da igreja Ortodoxa Também temos Muitas regiões Da musulmanas E da budistas Por isso Só uma parte da população Quem realmente Frequenta em igreja Camemora o Natal Então Essas pessoas religiosas Vão para a igreja No noite do Natal E eles ficam Noite inteira lá Eles fazem lá Orações Eles cantam Alguma música religiosa E camemoram No jeito dele Muito diferente Do Natal Aqui no Brasil Não é? Terezaçao Camemora o Natal Na Rússia No cênei nenhuma Chancê Na último século Pudrazo Do União Soviética Você sabia Que União Soviética Cênei grande papel Nessa história Para matar O Natal Na Rússia E dizia Até um Prowérbio Que V S.S.R. Eis Tôlka Одna Réligia Éta Comunizm Tipo Não existe Réligio No União Soviética E única Réligio Que a gente Tên É Comunizmo Então Muitas coisas Réligiosas Foram Proibidas Por quase 70 anos Se as pessoas Foram Encontradas Rezando Seriam Presas E punidas Um exemplo Muito simples E muito Famoso Na Rússia A maior Igreja Do Mascô Essa Grandona Branca Linda Em Português Chama A Catedral De Cristo Salvador Foi Destruída Pelo governo Soviético Porque eles Foram Contra Da religião E tenta Adivinhar O que eles Construíram No lugar Da igreja Piscina Pública Então Tudo que tinha Conexado Com religião Foi banido Outra coisa Que coloca O Natal Nas sombras Da vida Dos russos É seu Coleguinho Que é O maravilhoso E bem Demais Da conto Ano Novo Sim Gente O Ano Novo É a celebração Principal Na Rússia Amada Por todos Os russos A gente Espera Como Uns loucos Salvantam Dinheiros Preparandam A casa Comprandam Árvore Aliás Sobre Árvore O Árvore De Natal Como vocês Chamam No Brasil Na Rússia A gente Chama Árvore De Ano Novo E durante O feriado De Ano Novo A gente Na Rússia Tem no mínimo 10 dias Completamente Livres Sem escola Sem trabalho Sem nada De dia 31 Até dia 10 14 Do Janeiro Para nós Essa celebração Do Ano Novo Foi alguma coisa Muito especial Sempre na Ideologia Russa Porque é algo Único Que une Todas as pessoas De qualquer Religião Qualquer Preferência Política Qualquer Idade E Qualquer Etnias E lembra-se Que na Rússia A gente Tem mais Do que 150 Etnias Diferentes Então Isso É algo Realmente Incrível E faz Tudo Sentido Agora Né Não Importa O que Você Gosta Não Importa Em quem Você Acredita Não Importa O que Você Faz O Ano Novo Chega Para Todo Mundo Para Todo Mundo Há uma Página Da Vida Finalizou E Começa Ano Novo No Mesmo Momento Então Todo Mundo Fica Esperando Para Chegar O Ano Novo Para Chegar Esses Dias Livres E Como Natal Na Rússia Acontece Depois Do Ano Novo Meio Que Ninguém Muita Liga Para Ele Calma O Que Natal Acontece Depois Do Ano Novo Você Bebeu Alguinha Só Um Paquinho Gente Só Um Paquinho Não É Brincadeira Gente Mas Agora Eu Vou Dar Para Vocês Algumas Notícias Que Vai Explodir Seu Cérebro Como Vocês Sabem O Religião Cristianismo Se Divida Por Igreja Católica Romana Ortodoxa E Protestantismo E Na Religião Ortodoxa Natal Camemora Mas Gente No Dia Sete Do Janeiro É Uma Longa História Mas Isso Acontece Por Caso Do Que Igreja Ortodoxa Siga O Calendário Juliano Que Existia Na Época Em Que Jesus Nasceu Já A Igreja Católica Segue O Calendário Gregoriano Do Papa Gregório De 15 E 85 Que Marcou O Natal Para Dia 25 Do Dezembro Meio Complicado Né E Antes Que Vocês Vem Perguntar Que Esse Calendário Serve Só Para Religião Ou Para Toda A Vida Dos Russos Não 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 Nosso Calendário Como Seu Calendário Tem 375 Dias Então Não Somos Não Tão Loucos Tudo Tudo Normal Tudo Bom Tudo Bom E O Que Sobre Os Presentes A Troca Dos Presentes Na Rússia Acontece No Ano Novo E Claro Que No Ano Novo Eu Acho Que Mais Grandes Presentes Na Rússia A Gente Recebe No Ano Novo E Aniversário Eu Pessoalmente Recebi Os Presentes De Natal Só Acho Quando Eu Tinha Última Vez Tipo Sete Anos E Foi Algumas Coisas Doces Só Isso O Ano Novo As Pessoas Esperam Como Malucos Comemoram Quase Sempre Como Família Ou Com As Pessoas Mais Próximas Preparando Presentes Algumas E Quando Os Relógios Diz Meia Noite Todos Começam Gritar Celebrar Comemorar E Dar Os Presentes E Uma Festa Realmente Muito Grande Na Rússia Então Para Nós O Natal Não Tem Nada Com Todas Essas Coisas Como Marketing Shopping Algumas Promoções Compras O Natal Na Rússia Na Verdade Um Dia Muito Calmo Quieto Muito Santo Para As Pessoas Religiosas Por Isso Nas Vitrinas Das Lojas Na Rússia Provavelmente Você Vai Ver Feliz Ano Novo E Não É Feliz Natal Que Diferente Né Para Min Ainda O Natal No Brasil É Algo Mistério E Cada Ano Eu Fico Mais Surpresa Qual Canexado Papai Noel Com Nascimento De Jesus O Que Isso De Colocar Uva Passas Na Arroz Por Que Todo Mundo Come Essa Galinha Gigante Eu Vi Aqui Decorations Com Neve Mas Agora Vou Aproveitar Duas Festas E Receber Presente Duas Vezes No Natal Brasileiro E No Ano Novo Russo Quais São Tradições Do Natal Na Sua Família Gente Conta Para Mim Nos Comentários Para Entender Melhor Beijo Abraço A Todas Tchau Tchau